Essa multidão a qual o Senhor enviou esta noite, meu Deus, que o Senhor venha abençoar, Senhor, este povo aqui no bairro Altamira, Senhor. Ah, meu Deus, aonde tiver o Espírito da Enfermidade, ele vai cair por terra pelo sangue de Jesus agora. Começa, meu Deus, a passar as tuas mãos agora. Olha, Deus, neutralizando o Espírito da Enfermidade. Olha, Deus, neutralizando o Espírito da Enfermidade. Em nome do Deus...